Vou falar aqui com o Rony, que é diretor de meio ambiente da Prefeitura de Pindamangaba. Rony, Prefeitura começando hoje as comemorações da Semana do Meio Ambiente, que esse ano tem um papel importante também focando no combate à dengue. Fala pra gente um pouquinho sobre essa programação. Você sabe que a dengue é um problema quase que nacional, né? E nós resolvemos juntar no combate à dengue porque o meio ambiente tem uma participação importante nisso. Por quê? Na questão da disposição dos resíduos sólidos. Você sabe que quando um lixo, quando ele faz uma disposição incorreta, acaba acumulando água que propicia desenvolvimento no sítio da dengue. Então você vê por aí pneus, geladeira, sofá. Então hoje, na abertura, nós faremos uma palestra sobre a disposição correta dos resíduos sólidos, no caso do lixo. Visando exatamente, orientando as crianças do ensino fundamental, das escolas municipais, como fazer o descarte correto disso, de evitar o aclúmulo de água. Já amanhã, nós faremos uma panfletagem na Praça Mons. Marcondes, com folhetos, um checklist da dengue, mostrando como descartar corretamente, o que fazer com o lixo. Isso é pra gente já atingir a população em geral. E também faremos doação de mudas. Também faremos uma palestra à tarde na Sabesp, mostrar para as crianças da rede municipal de ensino a importância também que tem a água, né? Porque a água, quando ela fica parada, ela desenvolve dengue, mas a água também é muito cara, porque ela é captada do Rio Paraíba, vai para a estação de tratamento, sofre vários processos, né? Para tornar potável e depois para se distribuir nas casas dos munícipes. E isso nós entendemos que é muito importante. E na sexta-feira, nós também faremos uma palestra com a polícia ambiental, militar ambiental. Eles vão mostrar como proteger a questão da biodiversidade, mostrar a parceria que a polícia tem com o município, né? Ela atende vários municípios, aqui em Pinda especialmente. A gente tem uma parceria muito boa com eles. E após essa palestra, nós faremos uma soltura de peixes nativos. Eu não me lembro a espécie agora, mas é um peixe nativo do Rio Paraíba, em parceria com a CESP e a Sabesp. Porque, segundo informações da Sabesp, a oxigenação da água no ponto do bosque e alguns outros trechos está de excelente qualidade para a soltura de peixes. E você sabe que o Rio Paraíba é uma peça fundamental, né? Nós temos um problema sério hoje, que a cidade de São Paulo vive com a escassez de água dos reservatórios, né? Nós temos o Rio aqui. Então é importante dar essa ênfase de estarmos cuidando do nosso Rio. O Rio é vivo. A programação esse ano, né, da Semana do Meio Ambiente, é focada nas crianças, principalmente visando elas já a conscientização delas, né? É, exatamente. O que a gente está fazendo no fundo disso é um programa de educação ambiental mostrando para elas, porque elas são as futuras gerações, né? E nós não podemos impedi-las de suprir suas próprias necessidades no futuro. Então eles são os verdadeiros agentes multiplicadores, né? Nós estamos aqui para mostrar a importância, sensibilizar as crianças, né? Crianças da rede de ensino fundamental, faixa de 10, 12 anos. Isso já está formando essa ideia na criança para que ela possa, no futuro, passar para os seus parentes, para onde ela estiver trabalhando. Então esse é o foco, é importante estar focado nas crianças, né? Nas que são as futuras gerações.